Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e vamos continuar aqui com a nossa base tutorial. Eu queria fazer um pequeno lembrete aí para o pessoal que talvez venha acompanhando os vídeos, ou se já pararam. Eu estou vendo que está diminuindo a quantidade de pessoas que estão assistindo os vídeos, tá? Essa série de vídeos aqui, galera, é feita para ser atemporal, tá? Então, o que acontece? Esse vídeo aqui, provavelmente, essa série de vídeos aqui, ela vai ajudar muita gente mais para frente que queira começar a jogar o jogo. Porque, muito provavelmente, eu acho que vai mudar pouca coisa disso que está agora o jogo, tá? Acho que vai mudar pouca coisa, principalmente a parte do início aqui. Acho que eles não vão mudar mais muita coisa além do que já tem, não, tá? Então, dito isto, né? A gente parou na parte aqui do restaurante pronto, ó. Ciclo 8, o restaurante já está pronto. Então, eu já tenho mais 6 de moral para cada duplicante. E nós estamos prestes a sair do microgame, né? A gente está prestes a entrar no macrogame. O que é o micro e o macro? O microgame é tudo isso que a gente fez no início, tá? É esse negócio de você ir ali, fazer aquela salinha, construir aquele bloquinho ali, é importante. Deixar o jogo um pouco mais lento, sabe? E esse é o micro do jogo, sabe? Fazer aquela salinha que ela vai ser importante. Tá vendo? Ficou o vagalume aqui, demos sorte aqui também. Tem 3 vagalume aqui dentro, demos sorte aqui também. Demos sorte nos vagalumes aqui no início do jogo. Tem bastante vagalume, inclusive, agora que eu percebi. Agora que eu estou falando que eu percebi, tá? E com isso, a gente já começa aqui a plantar os cogumelos já. Enfim, começar o plantio dos cogumelos. Está sempre em prioridade 9. Quanto antes você plantar cogumelo melhor, então o primeiro cogumelo plantado no ciclo 8, indo para o 9, é muito bom. É muito bom mesmo, tá? É muito bacana isso aí. A gente está finalizando o que pesquisa aqui, ó. A Maia já terminou pesquisadora assistente. Provavelmente já vai dar para mandar para... Ela está com 5 de moral, vai ganhar mais 6, não vai chegar a 12. Mas mesmo assim eu vou mandar para pesquisador, porque eu vou ficar com 11 de moral. E isso vai aumentar a velocidade da pesquisa. Porque vai pular o aprendizado de 7 para 9, tá? Vai estressar um pouco? Talvez. A gente vai melhorar mais um pouquinho as salas aí. Talvez nem estresse, tá? Ó, bolhas já pode caçar abissalito, tá? Então agora ela vai para 9 de escavação, beleza? Por que eu não deixo explícito aí na sessão aí de passos, né? Que você deve fazer. Por que eu não deixo explícito se é para... Estou pesquisando descontaminação. Se é para pegar duplicante ou não. Porque pegar duplicantes é subjetivo, entendeu? Se você quiser, você pode ir com 3 duplicantes até onde você se sentir confortável, entendeu? Mas é muito subjetivo aí a parte de pegar duplicantes. Então por isso que eu não deixo expresso aí para vocês se vocês têm ou não que pegar duplicantes, tá? Outra coisa que eu ia falar. O que que era? Deixa eu ver se era importante. Por que que eu não estou lembrando? Uma rola já está ali, já está visualizada. A gente já tem visual já em volta da base. Isso é importante. Eu já pus para escavar o limo lá. Deixa eu ver se a bolha está com prioridade em escavar. Tá, ela está com prioridade em escavar. Então ela está escavando aqui. Já encontramos aqui o ponto de interesse do jogo. Vamos descobrir o que é agora. Para quem não sabe, você utiliza a escadinha e você passa aqui em cima. Está vendo que ficou vermelho em dois pontos aqui? Significa que é uma fumarola. Por que que é uma fumarola? Porque a fumarola pega essas duas partes do meio aqui do neutrônio e é 2 por 4. Está vendo? 2 por 4 é uma fumarola. Se fosse 3 por 3 aqui, vermelhinho, é um vulcão. Se for 3 por 3 aqui, é um vulcão. Se for 4, se pegar todo o espaço do neutrônio e pegar 2 de altura aqui, é um geyser. Então aqui a gente já sabe que tem mais uma fumarola. Só não sabemos ainda do que que é. E vamos descobrir já já. É importante a exploração, tá? Nessa parte aqui em diante, a exploração é importante. Só que a gente precisa começar a pegar os cogumelos para valer agora. Eu já comecei a escavar lima ali, já começou a soltar. Está vendo? Já tem o oxizendo poluído aqui. Já chegou a hora de mandar. Eu não coloquei lá no... Eu não fiz no vídeo passado, mas eu deixei explícito lá, né? Nos passos lá, né? Para você colocar o... Esse armazenador que está dentro da água, é... Para colocar o limo para dentro, tá? Nessa parte aqui agora em diante, você só precisa se preocupar só com o plantio dos cogumelos. Só com isso você precisa se preocupar. Quanto mais cogumelos você plantar nessa parte aqui do jogo, é melhor. Tá? Então, já vamos dar uma acelerada aqui nessa parte aqui, ó. E pegar isso aqui. E... E agora... Está vendo que a gente está com 31 mil calorias? Está vendo? Isso aqui é resultado, ó. Está vendo? Olha lá. 25 mil calorias é nabo. E já tem cogumelos já. Inclusive, vamos tirar aqui os cogumelos, ó. Para não comer cogumelos. Tá? Eu removi aqui para não comer cogumelos. Porque a gente vai fritar os cogumelos de uma vez. Tá? Já que já está pronta a parte do refeitório e já estou fazendo as hortas, Vamos até acelerar aqui a parte das hortas. É... Eu acho que não está pronta ainda a geladeira. Eu não posso ainda pesquisar a geladeira. Como terminou aqui a parte dos banheiros, Vamos pesquisar a agricultura avançada antes para liberar a geladeira. Para a gente já ter onde começar a pôr essa comida que vai chegar. Tá? É bem importante isso aí também. Ela vai ficar dentro do dióxido de carbono e já já eu explico o porquê. Para quem não sabe, né? Bastante gente que está assistindo já sabe porquê que as geladeiras devem ficar no dióxido de carbono. Colocar uma churrasqueira aqui para iniciar nosso preparo de refeições. De fato, né? Que a gente ainda não está preparando refeições. A gente só está comendo. É... O... O Rodrigo Esquiava, ele fez uma observação importante lá no grupo do WhatsApp. Que foi que uma mucura, ela comeu o nabo. Tá? A mucura comeu o nabo. Só que vocês têm que entender o seguinte. É... Porque ele falou que se não era interessante começar a armazenar a comida. O nabo, ele não precisa ser armazenado porque ele não estraga. Tá? Então você vai perder tempo carregando o nabo até o local. Porque tem muito nabo espalhado na tela. Imagina o tempo que os duplicantes vão perder carregando o nabo. Caramba, três vagalume aqui. Um aqui. Mais quatro aqui dentro. O vagalume não está parando de se reproduzir. Mas isso aqui deve estar morrendo já, esses dois. 22 e 20. É isso mesmo. Os dois estão morrendo. É... A mucura, ela tem uma prioridade, tá? De comida. Que é essa aqui, ó. Que está expressa aqui, ó. Tá vendo? Ela vai atrás de areia, depois vai atrás de arenito, argila, rocha triturada. Que não tem no jogo normal rocha triturada. Mas no debug você encontra. Terra, rocha sedimentar. E aí sim ela começa a ir atrás de barra nutritiva, barra de lama, rango fruto e nabo. Tá? Segue essa sequência aqui. Se ela não encontrar nenhum desses objetos aqui no chão, elas vão comer o nabo. Tá? Que nem aqui tem areia, ó. Aqui tem areia. Então elas vão comer essa areia aqui antes de tentar comer o nabo, tá? Então por isso que eu não falo que é necessário escavar, tá? O nabo. Então, vou colocar aqui pra plantar. Tem oxigênio poluído aqui dentro. Então a gente sempre começa a plantar de baixo pra cima, tá? Muito provavelmente nesse episódio aqui eu já não preciso mais colocar os passos na tela. Mas se eu tiver que colocar alguma coisa explícita eu vou deixar na descrição, tá? Porque é praticamente de agora em diante. Deixa eu acelerar um pouquinho mais aqui. A gente, como eu falei, a gente tá quase entrando no macro game, né? Que a gente não se preocupa mais tanto com os detalhes. Porque a gente foi bem detalhista no início. Ó. Quanto mais cogumelos você plantar no início é melhor. Sai escavando o máximo que você puder, tá? Não tem problema de entrar no limo assim, escavando. Pode ficar tranquilo. Essa bolha aqui vai ajudar a gente porque ela vai consumir oxigênio poluído. Aí vai transformar em limo. Essa é a principal característica da bolha aí, tá? Ela consome oxigênio poluído. E ela libera 50% do oxigênio poluído que ela consumiu em limo. Tá? Quanto que ela consome? Ela consome 30 quilos por ciclo, se eu não me engano. É isso mesmo. 30 quilos por ciclo, que é a metade do que um duplicante consome por ciclo de oxigênio, tá? O duplicante normal, ele consome aí 60 quilos de oxigênio por ciclo. Então isso significa que vai excretar 15 quilos de limo, tá? Vai ingerir 30 quilos de oxigênio poluído e vai excretar 15 quilos de... Qual que é o... É... Como é que eu posso dizer? A vantagem nisso é que consome oxigênio poluído com germes, tá? E excreta limo sem germe nenhum. Tá? Essa é a vantagem. Olha lá, vamos plantar. Tem um monte de semente cogumelo, eu achei aqui, tá vendo? Como é bom sair escavando. Ó. Depois aqui a gente pode ainda escavar essa parte aqui, ó. Aqui assim. Tá vendo? Tem mais coisa aí. Depois de escavar a parte de cima... Opa, escavar aqui na prioridade nova. Então, depois de escavar a parte de cima a gente pode escavar ainda mais aqui pra encontrar mais cogumelos. Qual que é a taxa de cogumelos pra cada duplicante? Três cogumelos pra cada, tá? Três cogumelos pra cada. Vamos pegar mais um dupe. Vamos ver se tem algum decente aqui pra ser pego. Ó. Criatividade é um status que não importa muito, tá? Não importa mesmo. No jogo atualmente eles não deram nenhuma razão pra você pegar duplicantes com criatividade alta. Porque agora o que vale mesmo é a profissão do duplicante, tá? Só se ele for artista mestre lá que ele consegue fazer as esculturas lá... Geniais, né? As esculturas geniais. Então, esse status ficou obsoleto. Não precisa mais pra nada isso aqui. Entre esses dois aqui... Eu acho que eu vou prezar pelo que tem... O traço menos pior. Tá? Que seria a hemofobia. Então ele não pode cuidar de outros duplicantes. Contudo, ele evolui rápido em arte. Ele evolui rápido em office boy, né? Em suprir. E ele evolui rápido em cavar. Tá? Ele tem dois pontinhos de agricultura ali. E o restante ele tá ok. Ele é um duplicante ok. Tá? E tem três de escavação. Vai ajudar a gente aí a expandir a base. Tá? Então vamos pegar o Atila aqui. E com isso a gente vai pra seis duplicantes. 26 mil calorias. Cogumelos plantados no ciclo 8. Tá? São sete ciclos e meio pro cogumelo... O cogumelo germinar, né? Pra ele nascer e poder ser colhido. O que mais? Continua indo atrás dos cogumelos. Vamos priorizar aqui a construção da... Da churrasqueira. Sempre que entrar um duplicante, nunca esquece de... Mandar ele pra profissão. De preferência o office boy no início. De preferência. Tá parado aí porque Otávio quer trabalhar. Isso. Olha lá, conforme eles forem fazendo... Isso aqui que eu tô fazendo, tô copiando as configurações, tá? No meu teclado eu coloquei... É... Pra copiar as configurações, eu coloquei o número 1 aqui do teclado numérico. Tá? Porque pra mim é mais fácil. Mas no padrão, se eu não me engano, é... O padrão, se eu não me engano, acho que é barra invertida no teclado. Se eu não me engano, é barra invertida. Como o teclado não tem barra invertida, eu troquei. Mas mesmo assim, pra mim é melhor o número 1. Eu trocaria de qualquer maneira. Vou colocar aqui pra plantar. Beleza. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá os horários. Eles tão ainda ganhando mais um de moral. Vamos passar eles a ganhar mais dois de moral agora. Tá. Estamos com seis duplicantes. Que agora é o máximo que a gente pode ter na base. Atualmente. A decoração deve estar muito boa ali dentro. Tá. Bom. Se você quiser melhorar a sua parte de decoração. Nesse momento, você já pode começar, por exemplo, a fazer a limpeza dos quartos. É... Do refeitório. Que é onde eles ganham mais bônus de moral. E onde eles passam o tempo parado. Como funciona o bônus de decoração? Vamos explicar aqui. Vamos só continuar aqui, né? Vamos colocar as coisas pra fazer enquanto eu vou explicando. Ó. Vamos finalizar a parte de baixo. O plantio na parte de baixo inteiro. Ó. Também tem mais cogumelo ali. Vamos continuar escavando. Eles vão continuar pegando limo. Vão continuar levando limo pra lá. Pode ver que... Toda essa escavada de limo que eles deram aqui, ó. Tem oxigênio poluído lá dentro. Tem germes no oxigênio poluído. Mas se você prestar atenção. Ainda não abaixou nada da... Do sistema imune dos duplicantes. Por quê? Porque o sistema imune dos duplicantes no modo normal de jogo. Tá vendo que tá menos 9%. Porém os duplicantes... Deixa eu colocar aqui no vitais aqui. Pra vocês verem. Ó. Saúde. Tá vendo aqui, ó. Os duplicantes, ele tem mais 15% por ciclo no modo normal. Tá? Então, até eles chegarem em menos 15%, eles estão safe. Não vai acontecer nada. Não vai diminuir o sistema imune. E mesmo que eles cheguem a menos 15%, tá? Você pode deixar ele chegar aí até menos 30%, menos 35%. Que, mesmo assim, eles conseguem recuperar sem pegar doença. Tá? Se você deixar ele chegar até menos 40%, se eu não me engano. E ele tiver 100% quando ele pegar isso. Ele consegue se recuperar tranquilo pra 100%. Sem precisar receber cuidados médicos, tá? Então, no modo normal de jogo, esse é o macetinho aí pra você poder entrar tranquilo no ambiente de limo. Tá? Esse é o macete. Você abusar desses mais 15% aí por ciclo. Vamos plantar mais cogumelos aqui. Vamos continuar a plantação. Ó, eu tenho 3, 6, 9. Então, aqui eu tenho cogumelo pra 3 duplicantes, tá? Aí, aqui, ó. Vou ter mais 4 duplicantes, 5 duplicantes, 6 duplicantes. E ainda tenho um excedentezinho aqui, ó. De mais 2 cogumelos. Então, eu preciso plantar tudo isso aqui de cogumelos pra eu ficar tranquilo. Tá? Então, a gente precisa de mais sementes de cogumelo. Vamos atrás. Ó, aqui tem mais 1, 2, 3. Aqui em cima, ó. Subindo aqui. Tá? E é bom que a gente já vai atrás desse ponto de interesse. Então, vamos lá atrás dos pontos de interesse. Vamos atrás daquele vacilador ali. Vamos continuar o processo aqui de... De... De exploração, tá? Pode ver que ainda tem muita comida na tela. Tá vendo? Tem chance de ter nabo em todos esses lugares aqui, ó. Por isso que eu falei que você não precisa se importar com comida até o ciclo 20, mais ou menos. Tá bem tranquilo. Terminou a pesquisa da geladeira. Vamos colocar a geladeira. Vamos colocar a geladeira. Comida. Refrigerador. Sempre começa de baixo pra cima. Tá? Sempre começa de baixo pra cima. Porque o dióxido de carbono, ele se acumula embaixo. Vou colocar aqui. Prioridade 9. Boa, vai construir. Tem mais ali. Falta ainda... Eu tenho que colocar pelo menos até aqui de cogumelo, se eu for me manter com 6 duplicantes, tá? Se eu for aumentar minha quantidade de duplicantes, por exemplo, se eu for ir até 12, que é o que eu tô pretendendo aqui. Então eu tenho que plantar mais cogumelos. Ó, terminou a geladeira. Primeira coisa que você faz. É... Coloca aqui pra colocar todos os comestíveis e todos os ingredientes de cozinha, menos o nabo. Menos o nabo. Tá? O resto, tudo vem pra cá. Em prioridade 9. E aí você copia as configurações pras outras geladeiras. Tá? Deixa eles entregar aqui. Tá lá. Começou a entregar rango fruto. Por que que você tem que fazer isso dentro do dióxido de carbono? Também funciona no cloro, funciona em qualquer gás que não seja respirável. Funciona no vácuo também, só que no vácuo é mais difícil, né? Porque aí os duplicantes, você precisa de um sistema automatizado pra tirar a comida de lá. É... Por quê? Por causa disso aqui, ó. Rango fruto. Vou clicar nele aqui. Tá vendo aqui, ó? Ele tá numa atmosfera estéreo. Tá? Isso aqui não é um bug, tá? Isso aqui é uma mecânica do jogo. Tá vendo ali, ó? Atmosfera estéreo. Estéreo, estéreo. Atmosfera estéreo. Condições antimicrobianas estão impedindo esta comida de estragar. Ou seja, se não tem contato com o oxigênio, os germes não conseguem se proliferar nele. Então, se entrar em contato com o oxigênio, automaticamente começa a diminuir. Tá? E se eu não me engano, dentro de líquidos também começa a diminuir o... A qualidade da comida. A qualidade não. Como é que é o nome? O frescor da comida, né? Começa a diminuir dentro de líquidos também, dentro do oxigênio. E dentro do oxigênio poluído é triplicado a velocidade que o frescor diminui. Então azeda muito rápido e estraga muito mais rápido dentro do oxigênio poluído. Tá? Vamos lá, continuando. Então, já eu expliquei ali a parte do... Terminou a pesquisa, né? Agora vamos pesquisar de vez o desodorizador. Aí. Tem duplicante parado. Tá? Porque só quem consegue escavar aqui é o... É o mineiro. Vamos abrir aqui. Abrir aqui. Abrir toda essa área aqui. Pegar mais uma plantinha aqui em cima. A gente já consegue ter acesso aqui a umas pimenta coquinha ali. Mas por enquanto não vai dar pra colher. E eu quero chegar ali naquele gênesis. Eu quero dar uma olhada aqui no que ele tem. Vamos passar por aqui assim, ó. Abrindo essa parte aqui de cima aqui. E o que eu vou fazer? Além de eu aumentar a minha exploração pro lado de cá, quando os duplicantes chegarem aqui. O que mais que vai acontecer? Esse cloro aqui, ele não vai entrar na base. Por quê? Porque a pressão do oxigênio de cima pra baixo não vai deixar o cloro subir. Porque o cloro ele é mais pesado. Então ele tende a ficar abaixo do oxigênio já. Ele já tende a ficar abaixo do oxigênio. Então você não precisa se preocupar em abrir ambientes que tenham cloro de cima pra baixo. Vamos construir o segundo quarto. Que eu falei que eu tenho pretensões de ficar com 12 duplicantes. Então aqui a gente tem 6 aqui. E vamos fazer o mesmo quarto aqui em cima. Vamos lá. Vamos fazer as camas de granito? Mais 20% de decoração, né? Mesmo esquema. Mesmo layout aqui, ó. 2, 4. 6. Isso aí vai... Com 12 duplicantes você joga tranquilo o jogo inteiro, tá? 12 duplicantes é um ótimo número. Se você quiser jogar com menos não tem problema. Mas 12 duplicantes tá ótimo. Olha, estão encontrando mais cogumelos. A gente vai continuar aqui aumentando. Tá, então aqui a gente tem... São três cogumelos pra cada duplicante, né? Se eu não me engano tem uma sobrinha aí. Eu não lembro direito, mas faz tanto tempo que eu não mexo com essa conta. Que se eu não me engano tem uma sobrinha aí. Mas se eu não me engano, eu acho que... É... 10 cogumelos, se eu não me engano, sustentam 4 duplicantes. A conta, se eu não me engano, é mais ou menos assim. É alguma coisa assim. Ó, esse aqui ficou preso, né? Vamos dar uma acelerada aqui, ó. Eu já vou explicar a parte da decoração, tá? Não se preocupa não. É só eles construirem essa área aqui. Se não, esse duplicante aqui vai ficar preso. O Átila aqui vai ficar preso. Eu vou ver aqui o que mais. Fiz pra construir a parte do quarto. Vamos colocar aqui uns vasinhos já. Na parte do quarto. Porque a gente já começou a liberar plantas de decoração. Já vai dar uma ajuda aí pra gente, ó. Vamos colocar vasos aqui entre as mesas do refeitório. Lembra que eu vou fazer 12 duplicantes? Então, aqui, ó. 2, 4, 6, 8. E aqui embaixo eu posso fazer mais... Mais mesas, ó. 10. 12. Aí. E eu posso deixar até um espaço aqui. Pra se depois eu quiser... É... O duplicante não vai conseguir sair daí mesmo. Dormiu. Não. Não pode dormir aí, não. Tá lá. Tá lá. Esse é o problema. Sempre seca o mais rápido possível. Espero que não pingue aqui. Porque vai gerar oxigênio poluído aqui. Vai ser uma bagunça. Até que o mais rápido possível, porque a água poluída... Tá sufocando, ó. Vai respirar lá. Deixa ele respirar. Todo mundo. Depois que respirar, a gente... Vamos ver se eles vão voltar aqui pra construção. Ou se vai ser necessário... É... Ativar o alarme vermelho. O alarme vermelho serve pra isso, tá? Pra evitar que os duplicantes façam as suas tarefas, as suas necessidades. E... E executem o serviço que foi mandado fazer. Aí, beleza. Você tem que estar sempre pronto pra gerenciar uma crise. Pra não perder um duplicante. É muito importante não perder duplicantes no início do jogo. Ele vai respirar de novo e agora ele já consegue sair daqui. E com isso a gente finaliza essa outra parte aqui em cima. Preciso de mais sementes de cogumelo. Deixa eu ver se eu consigo achar mais algumas por aqui. Subindo aqui eu consigo encontrar mais. Provavelmente eu vou encontrar aqui nessa parte aqui. Mas talvez aqui esteja mais fácil, né? Bom, como eu vou ter que fechar aqui... Vamos finalizar logo a área da cozinha. E do... E da horta. Ó, vocês viram que ficaram garrafas aqui de oxigênio polu... De água poluída? Tá vendo ali? Tá escrito ali nela ali, ó. Emitindo oxigênio poluído. Tá? Aqui agora ela tá emitindo zero. Porque acho que a quantidade é muito baixa. Tem 915 gramas só. Por isso que não tá emitindo. Mas se tiver uma quantidade um pouco maior... Ela emite, tá? O oxigênio poluído. E pode estragar a sua horta aí. O oxigênio poluído no lugar errado. Tem que ficar de olho aqui que eu coloquei eles pra construir. Vou deixar sem esses dois blocos aqui. Caso eles tentem se prender. Abre aqui. Faltou os vasinhos, né? Que eu tava colocando. Mais um aqui. Mais um aqui. Posso deixar até mais duas mesas de reserva. Se depois eu quiser aumentar minha base... Por algum motivo... Eu já tenho espaço sobrando aí pra... Mais dois duplicantes. Então a gente fecha nosso refeitório dessa maneira. Tá fechado o refeitório. Eles vão... Deixa eu ver se eles vão tentar construir esse bloco. Acho que não. Porque os outros estão com prioridade mais alta. Eles temam em respirar ali. Ó. Vamos lá. A gente chegou no ciclo 12. Tá? Deixa eu dar uma pausa. A gente chegou no ciclo 12. Eles repararam que até agora... Eu ainda não construí nenhum... É... Desoxigenador. Por quê? Porque não era necessário. Porque eu tinha oxilito... Bastante oxilito no início. Qual é a hora certa de você construir... O... O desoxigenador de água? A partir do momento que você perde acesso... É... A oxilito. Pode ver que eu não tenho mais oxilito disponível. Tá? Oxilito já foi todo. Eu tenho aqui, ó. Oxilito pra abrir. Tem 36 quilos aqui. Só que lembrando. Por ciclo, um duplicante... Consome 60 quilos. Tá? Então um oxilito de 36 quilos... Não é nada numa base com 6 duplicantes. Tem mais um aqui... Com 169 quilos. Esse aqui já é mais interessante. Só que ele tá meio que inacessível no momento. Tá? Então esse é o momento de você construir o... O seu desoxigenador de algas. Tá? Onde é um lugar interessante pra você construir o desoxigenador de algas? De preferência na reta da cozinha. Tá? Então nós vamos aproveitar... Esse espaço aqui, ó. Vamos colocar aqui os quatro de altura padrão. Colocar um bloquinho aqui. E vamos construir um desoxigenador de algas. Tá vendo? Olha lá o oxigênio já. Como é que tá, ó. Tá vendo? É respirável ainda, tá? Tá vendo? Tem 400 gramas por bloco. Tá respirável. Não tem nem nada de... De urgente aqui pra ser feito. Tá? Mas é interessante que você já faça o primeiro desoxigenador assim que acabar o oxilito. Tá? Não deixa o oxilito acabar pra fazer. Quando você vê que tá acabando, já faz o primeiro desoxigenador. E a outra dica que eu dou pra vocês é sempre fazer dois. De início já. Já façam dois. Tá? Pra deixar a pressão do oxigênio alta e empurrar pra baixo o dióxido de carbono. Não fica no limite do oxigênio. Porque se caso der algum problema, você trabalhando no limite do oxigênio, pode ter consequências ruins pra você aí. Tá? Se você passar por uma crise aí de repente aí de oxigênio, tá? Você não tem oxigênio sobrando na base. Tá? Então sempre que você for construir o primeiro, já construam dois. Tá? De preferência os dois na mesma reta. Então eu vou colocar os dois aqui, ó. Nessa reta aqui. Tá? De preferência na reta do preparo de refeições. Tá? Por quê? Porque além dele manter oxigenado a área do preparo de refeições, que é onde o duplicante vai passar bastante tempo fazendo comida, ele também vai ajudar a pressionar o dióxido de carbono pra baixo. Aqui em cima do... Dos cogumelos. Então todo o dióxido de carbono que descer por aqui, ele vai entrar aqui no refeitório, porque a pressão não vai deixar ele passar por aqui. Ele vai descer por esse bloco aqui dessa escada. Tá? Ele vai tentar achar um caminho por aqui. O único caminho que ele vai achar vai ser descer pros cogumelos. Tá? Esse é o macete aí de você fazer essa salinha de cogumelos aqui abaixo do refeitório. Tá? Porque é um lugar onde os duplicantes param, onde o cozinheiro fica trabalhando, então ele fica soltando dióxido de carbono. Então essa pressão empurra o dióxido de carbono pra lá também. Tá? E tudo isso é benéfico aí pra sua base. Tá? Então vamos lá. Fiz ali os dois. Vamos construir aqui. Beleza? E vamos acelerar todo esse processo aqui. Ok? Abre aqui. Esse bloco aqui eu não vou trocar não, senão esse oxigênio poluído vai subir. A pressão dele tá muito alta. E se ele subir, ele vai danificar a minha horta. Então deixa esse bloco aqui por enquanto. Tá? No mesh desse bloco. Na verdade, eu posso fazer isso aqui. Eu posso cancelar esse bloco aqui, porque na diagonal o gás não passa, tá? É bem importante lembrar que esses gases não se... Não passam pela diagonal. E vamos fazer mais um bloquinho de horta aqui, ó. Eles conseguem construir na diagonal, tá? Mas o gás não passa. Colocar aqui, copiar as configurações e copiar as configurações. Agora, conforme for encontrando semente de cogumelo, ele já vai pegando. A gente ainda tem bastante comida, eu não preciso ainda colocar alguém como cozinheiro. Temos 23 mil calorias, já terminou a pesquisa. Vamos lá, vamos pesquisar. Depois de pesquisar a descontaminação, né? A descontaminação tá pronta. Você pesquisa a agricultura avançada. E depois da agricultura avançada, você pode pesquisar já a modulação térmica. Que é onde a gente começa a cuidar da parte do aquecimento da base de fora pra dentro. Tá vendo? A base é verdinha, tá vendo? Toda a nossa área da base, ela é verdinha. Porém, em volta, tá vendo que começa a entrar uma temperatura mais alta, tá vendo? Essa temperatura vai cada vez mais invadir na base. Vai cada vez mais invadir na base. A gente tá trabalhando aqui dentro de um sistema fechado, entre aspas, né? De um sistema entrópico, né? Por isso que o termonulificador, ele é anti-entrópico, tá? Porque ele inverte a entropia aí. Ele não deixa acontecer porque ele gela de graça, né? O que tá acontecendo aqui? A pressão, ah tá, a pressão do gás tá muito baixa. Vocês viram que ninguém colocou algo aqui? Vocês perceberam, né? Que ninguém colocou algo aqui ainda. Como é que você faz pra um duplicante ficar encarregado disso? Você vem aqui em prioridades, você pega o seu duplicante de preferência com maior status de atlético, que no caso aqui é o Otávio, e você coloca ele pra suporte à vida, tá? Ele com suporte à vida, ele vai cuidar de toda essa parte de... Tá escrito aqui, ó, na parte de prioridades, você coloca aqui em cima do suporte à vida, tá vendo? Manter jardim de algas, desodorizadores e filtros de água para dar suporte à vida da colônia. Fora isso, não colocaram ali, mas ele... Ah, tá ali, desodorizadores, desculpa. Desodorizadores, eles também ficam repondo a... A areia dos desodorizadores, tá? Vou colocar aqui. Entramos no ciclo 12. Ah, ó o cogumelinho ali, ó. Já tá em 50%, tá? Então já foi metade do caminho aí até os cogumelos. Temos quanto de limo aqui escavado? Ó, temos uma tonelada e 300, então a gente precisa de mais limo. Vou colocar aqui pra construir aqui e finalizar aqui a parte do restaurante. Tá, vai chegar mais um dupe, chegou. Eu posso pegar? Posso. Por quê? Eu tô produzindo já cogumelo, eu tenho calorias de sobra, tá? Eu tenho calorias de sobra, eu já tô produzindo cogumelo, então você tem que ter isso em mente, você tem que pensar no futuro, tá? Então eu já tenho 20 mil calorias sobrando, eu vou produzir calorias de sobra, tá vendo? Terminou aqui, ó, posso quebrar aqui. E aqui a gente pode colocar prioridade nova em tudo agora, beleza. Então, eu acho que vou ter que deixar a explicação da decoração pro próximo episódio. Eu já explico a decoração e a moral ao mesmo tempo, né? Vamos, pouco, continuar plantando as Buddy Buddy aqui dentro aqui. E conforme for encontrando mais, eu construí vasos ali em cima, mas não construí aqui embaixo, né? Tô começando os raciocínios, mas não tô finalizando. Vou colocar mais plantas aqui, mais vasos, desculpa. Tá? Olha aí, ó, já temos calorias de sobra, ainda não... Não precisou cozinhar a barra de lama, não precisou fazer essa porcaria aqui desse compactador microbiano, que eu não sei porque eles não alteraram ainda esse item. Ah, não, peraí. Quase... Ah, não, vou construir primeiro embaixo, beleza. Aqui eu tenho um problema, ó. Se eu desconstruir esse bloco aqui, o oxigênio vai entrar com tudo aqui, o oxigênio poluído. Ainda bem que eu olhei antes, tá? Se desconstruir esse bloco aqui, se eles escavarem isso aqui pra construir, vai entrar com tudo o oxigênio poluído aqui, tá? Então, deixa esse bloco aí por enquanto. Até a gente acessar pela parte de baixo aqui e conseguir fechar essa parte aqui pra construir o bloquinho ali, tá? Olha lá, a pressão do oxigênio começa a ganhar poder agora, tá vendo? Vai ser de baixo pra cima. Olha lá, tinha oxigênio poluído aqui, os duplicantes podem respirar oxigênio poluído sem problema nenhum, tá? O oxigênio poluído é igual, é a mesma coisa que o duplicante, ele não se estressa, não tem nenhum debuff pra você respirar oxigênio poluído, tá? O único problema do oxigênio poluído é que ele prolifera germes muito rápido. Tá, vai aqui. Vamos finalizar esse episódio colocando alguém pra sentar no vacilador neural. E aí no próximo episódio a gente continua com a parte da exploração. Aqui eu sei que é uma fumarola, então eu vou descer até aqui e escavar o pé da fumarola aqui, ó. Vamos ver, chegou mais um duplicante, vamos deixar pra pegar no próximo episódio também. Estou plantando já, então conforme for encontrando o Buddy Buddy pode ir plantando aqui, tá? O que a gente já pode fazer também? Já pode começar a pensar na parte da organização da base, tá? Então vamos começar a colocar armazenadores aqui. Essa quantidade tá ótima. Pra que você pode fazer isso? Pros duplicantes não ficarem mais ociosos. Você constrói os compactadores. Cadê? Os armazenadores compactos, desculpa. Vou colocar prioridade nova, já coloquei. E aí você faz isso aqui, ó. Você coloca pra eles armazenarem tudo. Menos, aqui ó, na parte de orgânico, terra poluída e limo, tá? Porque isso aqui solta gases. O que mais também? Se tiver já, barrela. Mas como não tem ainda, ela não vai ficar selecionada depois que eu começar a escavar a barrela. Então não se preocupa com isso, tá? O que você tem que tirar de início quando você constrói? Limo e terra poluída. Ah, e ovos de criatura, tá? Porque senão eles vão colocar os ovos de criatura e vai estragar os ovos. Então, ovo de criatura, terra poluída e limo, você tira. Tá? Até apareceu alguém morrendo de fome ali, mas ele tá morrendo de fome porque quer. Porque vem de sobra. Olha lá o oxigênio já. Viu como é bem tranquilo, ó? É bem tranquilo controlar o oxigênio. E com esses dois desodorizadores aqui, a gente aguenta dez duplicantes na base. A gente só tem seis. Então a gente vai ter um excedente de produção de oxigênio pra quatro duplicantes, tá? Então até a gente precisar construir mais um desodorizador, provavelmente a gente vai estar com o nosso sistema de produção de oxigênio dentro da base, tá? É um pouco mais, como é que eu posso dizer, complicado de fazer, mas a longo prazo é muito melhor, tá? Produzir oxigênio dentro da base com a eletrólise. É muito melhor mesmo. Beleza? Vamos deixar eles construirem essa parte aqui. Vamos colocar aqui pra abrir. Esse oxigênio aqui não tem limo, então tá tranquilo. Ele pode entrar lá de boa e respirar. Vamos realizar abrir o escaneamento aqui e colocar a prioridade nove. Acho que alguém vai subir lá já pra... Ter os duplicantes. Ah, eles estavam dormindo. Olha, eles já acordam trabalhando. Vou construir aqui. Olha lá, lá vai. Abriram já. Ó, qual que é o duplicante mais interessante pra você colocar no vacilador neural, caso você encontre um de início? O seu escavador. Ele é o melhor. Tá? E no caso aqui é o nosso, como eu não coloquei nome, eu não sei quem é. É a bolhas. Então, coloca o seu escavador pro vacilador neural. O primeiro que você encontrar, pode colocar. Tava cheio de oxigênio lá dentro. Tá ótimo. Já o oxigênio na base já tá tranquilo. Já tá começando a... Tá vendo, ó. Vai ficando azulzinho e vai tomando toda a base. Então, não se preocupa com o oxigênio no jogo. Tá? Os duplicantes, eles sempre vão atrás do lugar onde é respirável. Tá? Quando você colocar um duplicante pra... Lembra que eu falei do cloro? Tá vendo, ó. Ó, tá vendo? O cloro tá subindo porque a pressão do meu oxigênio ainda tá baixa. Tá? Então, esse cloro aqui, ele vai entrar na base. Ele vai ir pra base. Mas vai ir pouco, provavelmente. Porque a pressão tá subindo já. Já tá aumentando a pressão. Aqui já tá 1,3 kg só. Subindo aqui, ó. Tá diminuindo. Mas já já vai igualar a pressão. Como tá vindo uma pressão daqui também, ó. É... Vai ajudar a segurar esse cloro aqui. Tá? Então, talvez ele nem passe. Tá? Talvez o oxigênio consiga empurrar ele de novo pra cá. Ó, construiu tudo. Tá? A gente já colocou esse primeiro aqui. Então, você coloca aqui, ó. Prioridade 4. Dá pra ele só armazenar enquanto não tiver mais o que fazer. E copia as configurações pros outros. Tá? Aí, com isso. Agora, quando os duplicantes estiverem livres. Você pode mandar eles, é... Quando os duplicantes estiverem ociosos, eles vão começar a armazenar as coisas. O que que você pode fazer também? Você pode fazer isso aqui, ó. Você pode colocar pra coletar somente. Tá vendo? Coloquei coletar somente aqui. Prioridade 9. Tá? Então, aqui agora... Copiar as configurações. O que que eles vão guardar aqui? Só o que eu mandar colocar com a tecla K. Tá? Tá vendo? A tecla K, ó. Tá vendo que é um símbolozinho aí de um carrinho pra carregar as coisas? Então, por exemplo, eu vou mandar carregar. Vou colocar em Prioridade 9 aqui também. Vou mandar armazenar tudo que tá aqui nesse quarto. Aqui na área onde o pesquisador fica. E aqui nesse quarto aqui também. Tá lá, tá vendo? Eles só vão armazenar essas coisas aqui, ó. Peraí que o pesquisador também fica aqui. Aí, pronto. Tá vendo? Agora eles vão ficar armazenando as coisas. Tá lá. Fique esperto, tá? No vacilador. Tá? Porque o duplicante entra lá, não tem nenhum aviso sonoro, nem nada de quando termina. Clica aqui e conclui o processamento neural. E aí você descobre qual o bônus que ele ganhou. Ótimo bônus. Ótimo bônus. Por quê? Porque a gente já pode mandar ela pra... Pra Mineiro Experiente. Porque ela tá com uma variação de estresse de menos 20%. O otimista é o melhor bônus que tem no jogo do vacilador neural, tá? O otimista é o melhor de longe. É o melhor bônus que tem. Menos 20% é muito roubado. E agora ela só anda saltitante. Ela é uma otimista agora. Quero ver o que tem aqui. Deixa ela só abrir aqui. Tá? Ela vai ter sempre a prioridade de escavar ao invés de guardar as coisas. E os outros duplicantes já vão armazenando. Com isso a gente vai liberando a decoração dos quartos. Conforme for tirando o entulho do chão, já vai melhorando já a decoração dos quartos. Caramba, ela não escavou aqui. Vou respirar. Tinha oxigênio aqui, não sei como ela não conseguiu. Aqui o cloro tá subindo devagarzinho, tá vendo? Ótimo. Você consegue observar o cloro subindo bem devagar. Tá vendo? Agora parou. Olha lá. Tubindo de novo. Tá vendo? Bem devagarzinho ele vai subindo. E aí ele vai pra base. O que que é? Fumarola de gás natural. Pronto. Temos energia já tranquila. Tá? É só a gente dar uma preparada ali. Mas nós já temos energia tranquilamente já. É... Deixa eu ver aqui o que eu vou fazer. Deixa eu pensar. O episódio tá ficando muito grande já. Já falei pra caramba. Acho que terminou a pesquisa da modulação térmica. Terminou. Como nós terminamos a modulação térmica, tá? A sequência é essa, tá? Descontaminação. Agricultura avançada. Modulação térmica. Destilação. Tá? Porque a gente vai começar a precisar já já do filtro. Tá? Isso aí já também já... Já a gente vai pesquisar também sistemas de ar pra fazer a parte da célula eletrolítica. Tá? Então a sequência é essa, tá? Descontaminação. Agricultura avançada. E modulação térmica. Agricultura avançada só por causa da geladeira, tá? Só por causa da geladeira. Os cogumelos estão ali, ó. Vão que vão. Os cogumelos já estão em 73%. E eu acho que é um bom momento pra gente finalizar esse episódio. Tá? É... Provavelmente os pontos importantes do episódio eu vou deixar na descrição do vídeo. Tá? Porque aí é melhor. É... Vou seguir a dica de um inscrito aí que deu. Eu não lembro quem foi. Mas depois eu lembro. É... Deu a dica de não colocar na tela porque talvez pudesse atrapalhar... É... Quem é mais iniciante, né? De ver o que eu tô realmente fazendo na tela. Então eu vou deixar na descrição pra não ter esse problema. Beleza? Então a gente finaliza esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo tutorial. A base tá indo muito bem. Tá muito estabilizada. Tá muito estabilizada. Tá tranquila. Tá? Olha lá. Oxigênio. Tá tranquilaça. Infelizmente o... É... Aqui enquanto for dióxido de carbono tá bom. Tá? Enquanto aqui for dióxido de carbono tá bom. O problema é que já tem cloro vindo pra cá. Mas como já tem dióxido de carbono aqui na parte do cogumelo. Então não tem problema. O cloro não consegue entrar aqui, tá? Na parte da plantação. Ele não consegue entrar porque ele... É... O dióxido de carbono é mais pesado, tá? Dos gases do jogo o dióxido de carbono é o segundo mais pesado. Ele só perde pro propano. Mas como o propano não tem no jogo, então tranquilo. Tá? No jogo normal não tem propano. Então tá tranquilo. Beleza? A gente se vê no próximo tutorial. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho